MC Pelé, DJ Carlinhos, Sintonia Perfeita Andando de cabastra, cheio dos plaquete sem Elas piscam, mandam beijo, me chamam até de neném O dinheiro traz a fama, e o sucesso bem do esforço É tanta nota de peixe que tá caindo do bolso Mas não posso me esquecer dos parceiros da antiga Os moleque lá do parque, continente a bela vista Buracão e o médio, inferno e o tabuão Ação Rafa e o doze, quebrada do São João Sou o sonho da nova e o pesadelo do playboy Que até abaixou a cabeça quando vão passar por nós Eu tenho que não ter Bota um xingado na veia, estilo maloqueiro Pode vir toda solteira Que hoje, que hoje, que hoje tu vai curtir Vem do show do camarote Quer beber o rei de pé E eu pago pros malotes Depois desce pra baixada Pra deixar aquela marquinha Sensual e atraente Com o olhar cheio de malícia Dinheiro não é tudo Mas traz felicidade Deixa a família bem E a coroa no suave Sem limite eu fui E pra sempre serei Somente os humildes serão coroados gay Somente os humildes serão coroados gay Andando sempre na moda De costume eu roubo a cena No baile eu tô patrão Com uma loira e uma morena Cheio com os plaquete sem Enrolada no elástico A borrachinha estourou E agora o que eu faço? Traz um barão de black Pra nós daquele jeito Dois mil de Red Bull E o resto de Big 8 Se eu lembro a ostentação Nessa vibe eu me jogo Se não pode ir comigo Então seja um dos nossos E não pode ir comigo Então seja um dos nossos Dinheiro não é tudo Mas traz felicidade Deixa a família bem E a coroa no suave Sem limite eu fui E pra sempre serei Somente os humildes serão coroados gay 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 Obrigado.